O que quer ver uma cantada? Cadê a moça da cantada? Posso passar uma cantada? É Cláudia, né? Sandra! Sandra, posso ser seu tratorzinho? Pra empurrar seu barro? A merda! A merda! Machadão, né? Vamos fazer um vídeo de hoje, eu vou gravar um vídeo especial por ser cancelado. Eu nunca fui cancelado. Vocês são os cobaias. Chantão ou Elon Musk? Elon Musk! Pau no cu do Chantão, né, velho? O careca não tá sabendo aqui. Vou explicar o que tá acontecendo, careca. Você é careca igual o Chantão. Cabeça de ovo do caralho. Lembra daquela velha que chegou o Chantão? Seu cabeça de ovo! Você quer me calar! Vou explicar o que tá acontecendo. O Chantão tá brigando com nada mais, nada menos que Elon Musk. Olha só o que ele faz numa briga. Ele quer derrubar o Twitter no Brasil, é isso. O Elon Musk quer tirar o Twitter do Brasil. Cara, e assim, ó. O Elon Musk é um cara que ele não tem briga com ninguém, mano. Olha o cara, velho. Porra, arruma briga. O Chantão é careca. Aí já perde toda a credibilidade. Careca não serve nem pra chupar pica, um careca serve. Já viu um careca chupando pica? Você já viu? Não tem onde você segurar. Não tem onde segurar. Ô, careca, nas orelhas. Imagina que delícia, gaza na careca do Chantão. Ó, uns patifar assim e falar, é bom pra calviz. Tô com medo de ser preso quarta-feira. Não, mas é, cara. Eu fui ver o Elon Musk. O Elon Musk. Mano, o Elon Musk tem uma pesquisa sobre o Elon Musk em si. Isso é real. Se ele estiver caminhando na rua e ele deixar cair 100 dólares, e ele parar pra pegar os 100 dólares, ele perde dinheiro. O tempo que ele para pra pegar o dinheiro, ele tá perdendo dinheiro. Olha que doido. Esse cara não tem tempo pra bater uma punheta. Porque a punheta demora. Não demora, não? Depende. Punheta demora. Eu acho que o Elon Musk tem o punheteiro dele. Você vai caminhando na rua, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não para, não. Ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Ganha dinheiro. O Elon Musk, cara. O maluco é muito foda, mano. O maluco... O Elon Musk, ele tem vários desenhos simples. Tem o Elon Musk. Tem o Elon Musk. E o Xandão. Parece o seu batata. Ele não parece o seu batata? Do Toy Stories? Igualzinho o seu batata, né? No máximo, no máximo, ele vai fazer o Xavier. Falta só quebrar as pernas. Eu quero que se foda você preso com esse vídeo mesmo. Xandão derruba o Twitter. O que é que o Elon Musk faz? Ele tem um satélite do Starlink. Derruba. O Elon Musk vai e tira a internet da casa dele. Quero ver ele se virar com 3G da Tinha. Aí eu quero... Se vira com 3G da Tinha, se ela vai... Está do lado do Elon Musk, mano. O maluco é bilionário. Separou três vezes e é bilionário. Nem as mulheres conseguiram quebrar ele. Porra, quem é que já separou e já tomou no cu? Separou e tomou no cu, meu irmão? Tu trabalha em quem? Tem agência de viagem. Vai viagem pra onde? Cantadinha boa do caralho, né, mano? O Elon Musk leva a turma pra lua. Você vai arrumar briga com um cara desse? Eu entrei no Twitter, mano. Só pra colar, ficar colar. Imagina, o Elon Musk é bilionário. Ele é rico, entendeu? O Elon Musk é tipo aquele... Aquele playboy que vai pra escola. Tem todinho. Com lancheira da Mônica, sabe, mano? Ele é o dono da bola, velho. O Xandão é tipo o cara que faz a série B. Sexta B. A noite. Então os caras fazem sexta. É o valentão da escola, né? Fuma cigarro. Isso, que fuma cigarro, tá ligado? Que é pedreiro, entendeu? Aí eu fiz uma... O que o Elon Musk fez de bem pra sociedade? Eu coloquei numa balança. O Elon Musk é filantrópico. Ele mandou um foguete pra lua. Ele montou a Starlink. Ele ajuda pessoas deficientes. E o Xandão fez o quê? Soltou o Lula. Que também é um deficiente. Ai, Lula, vai pro Twitter. Como você não sabe ler? Não dá pra colocar digital no Twitter. Não dá. Não dá. E eu fico arrumando briga. Isso, faz o L. Meu teclado do faz o L já gastou a tinta. Já sabe, mano? Ai, gasolina tá caro. Faz o L. Ai, vou comer um viado. Fale, moço. O L. Você fez o L? Chupa a pica do Xandão. Tomara que ele derrube a sua casa. Quero ver você sem Twitter pra ver nudez. Vou usar o T. Vou usar o quê? O 3G da T. O 3G? Você já viu quanto tempo demora pra carregar o vídeo de uma rola no 3G? A minha rola, que é pequena, demora. Se for desse moreno aqui, meu irmão. Esse moreno no 5G não carrega, velho. Quando chegar no saco, acabou os dados. Tudinho. Ah, muito bom, cara. Muito bom, velho. Eu adorei o cara de Dubai aqui. Faz viagem pra... Qual o nome da agência pra gente fazer propaganda? Decolagem autorizada. Alguém já comprou a passagem da decolagem autorizada? Ainda não. Ainda não, né? Tá vendendo bem? Ah, certo, São Paulo. Entendi, entendi. Que legal. Eu tô conhecendo Curitiba exatamente pra divulgar a cidade. Pra divulgar a cidade. Hum... Começou bem, né, cara? Não, e é tipo assim. Você sabe que aeroporto em Curitiba não é em Curitiba, né? Ah, ficou sabendo ontem. A agência dele é ótima. No, não, não, não. Eu tô time-atendo com a gente. O que é isso?